Fala pessoal, beleza? Finalmente as rocolas recebendo a ponte retificadora. Placa da rocola. Isso aqui é uma placa quase complementar, todas as duas, quase complementar de 400. Ela, como você pode observar, originalmente usa só o 5200 NPN. Claro que eu não vou usar 5200. A minha ideia é utilizar nesse projeto aqui transistores da RCA. Fatalmente eu vou utilizar o RCS258, que é um cavalo de transistor. Placa muito boa. Estou ansioso. Eu demorei muito, 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 muito para completar o material da gente. Porque vocês devem ter visto a minha cena com o correio. E, graças a Deus, agora a Mercado Livre tirou o correio da jogada. Conseguindo o mérito de fazer entregas em menos de 24 horas. Pois é. Eu fiz uma compra na sexta-feira, por volta de 16h30. Antes das 17h e depois das 16h. Eu recebi o material entre 1h45 e 2h da tarde no dia seguinte. Então, menos de 24 horas, eu recebi todo o material comprado no Mercado Livre. E aquela cena de ficar esperando, 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 esperando. Indefinidamente o correio entregar, acabou. Então, felicidade que eu vou finalmente montar minhas placas. Dessa vez eu estou com o material completo. Desde o parafuso, mica, cabinho colorido, termorretrante, porca, arruela, solda. Tudo o que foi adquirido nesse ano de 2021. Aquele parto que vocês acompanharam, mas a minha doença, enfim. Eu vou estar montando essas bichinhas aí. Vejo a hora de ligar o bicho. Já tenho fonte, já tenho gabinete, já tenho tudo pronto. Como vocês devem ter acompanhado nos vídeos anteriores. Para montar esse quase complementar aí. Um amplificador de 8 transistores. Que trabalha exclusivamente com NPN. Não trabalha com PNP. E eu tenho uma outra placa do amigo nosso aí, de 150 watts. Que usa 2. Eu vou montar na sequência também. Mas essa aqui já dá para começar os trabalhos. O material já está todo em casa. Se Deus quiser, amanhã cedo, estou soldando isso aí. Abraço.